Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Gente, hoje eu tô aqui fora porque tá muito calor, né? Meu Deus, que calor é esse? O sol aqui tá torando, torando, torando. Gente, vamos falar do Igor Camargo, né? Que tinha feito lá o vídeo, né? Explicando tudo que a Graciele fez com a Mable, que a Mable não poderia falar sobre o assunto. Gente, hoje eu vejo, assim, um nível de responsabilidade e amor em um homem de verdade que o Igor, né? O filho do Zezé de Camargo. É aí a responsabilidade que ele tem, o amor que ele tem pela Mable. Gente, ele foi e abriu o computador dele e mostrou que não tem como manipular, porque falou que ele manipulou conversas, né? Que ele falsificou provas e conversas, pois ele entrou lá, gente, e explicou tudinho, como que funciona, que não tem como manipular horário, data, nada, né? Então, gente, eu achei muito lindo da parte dele, o que ele tá fazendo pela Mable. Ele tá honrando e mostrando que ele é um homem de valor e que, gente, que coisa mais linda. Eu falo assim, gente, ele é o filho do Zezé, mas o caráter é da Zilu, gente. O caráter dele é da Zilu Camargo. Eu fico pensando, gente, quando o amor é verdadeiro, a pessoa faz de tudo. Então, assim, ali eu vi que a Mable, ela tem um homem de verdade do lado, né? Pelo menos esse karma ruim, o Igor não pegou. E o Igor tá de parabéns, né? A gente se sente bem, a gente fica feliz de ver uma pessoa fazendo de tudo. Porque a Mable, gente, não é qualquer pessoa. A Mable, ela começou a namorar com o Igor e ela só tinha 12 aninhos de idade, né? Então, assim, eu era uma menininha, era praticamente uma criança. Hoje já é uma mulher formada, né? Linda. Uma arquiteta maravilhosa. E o Zezé, por ele ter visto praticamente o resto da criação da Mable, jamais era pra ele deixar uma mulher que entrou na vida do cantor Zezé de Camargo, que não foi na vida do... Como que é o nome? Do Mirosmar. Não entrou na vida do Mirosmar. Quem aguentou o Mirosmar foi a Zilu Camargo, né? Então, assim, o Zezé, é lógico, ele não precisa ir lá e largar a Graciele, mas pelo menos dar uma boa chacoalhada nela e não deixar ela fazer isso que ela está fazendo aí, né, gente? Que é um absurdo. É um absurdo que todos os jornalistas, né, tá contra. Não é que as pessoas desejam mal, é que as pessoas gostam do que é justo e do que é certo, né? Todo mundo erra. Na vida erra, só que tá tendo muitos erros aí, né? Então, assim, esse negócio do Zezé, passar a mão na cabeça da Graciele, deixar ela fazer o que ela quer, ele só tá manchando o nome dele, né? Parece que tá tudo lindo, maravilhoso, mas não dá. Isso é a imagem que eles querem passar para as pessoas, né? Mas tá muito feio isso, né? Mas o que a gente tem que fazer é parabenizar muito o Igor, porque o Igor tá mostrando uma grande responsabilidade. Ele quer honrar a mulher dele, que são muitos anos já que eles estão juntos, né? Então, assim, o Zezé, ele jamais deveria tirar o ganha-pão da Nora, tirar o ganha-pão do filho, né? Pra honrar uma pessoa que lá na frente pode trazer uma grande dor de cabeça pra ele, viu, gente? Pra quem não sabe, eu mexo com cartomancia, né? Eu faço tiragem de cartas intuitivas. Eu vou fazer uma tiragem e vou trazer pra vocês aqui no canal o que que vai acontecer com o Zezé, com a Graciele, diante de tudo isso que tá acontecendo. Então, eu vou fazer uma tiragem de leitura completa e vou trazer pra vocês. Então, se vocês não conhecem o canal, já se inscreva, deixa um super like, vem somar com a gente. Não sei se eu vou trazer nesse canal, gente, ou entre nós com Tati Ferreira. Por quê? Porque lá no entre nós com Tati Ferreira, eu acho que eu vou começar, vou parar com notícias e fofoca lá e vou começar a trazer cartomancia. Então, se você gosta, já se inscreva lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E me sigam lá, que eu vou fazer tiragens todos os dias, tá bom? Então, é isso. Meus parabéns aí pro Igor Camargo, por ele estar honrando aí a Amable. Isso sim que é amor de verdade, isso que é um homem de verdade, isso que é honrar uma mulher de verdade. Quando vem e defende e cuida, porque um homem que cuida é assim, exatamente igual o Igor tá fazendo. Um homem de família de verdade. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.